A apostinha é o seguinte Gambitinho da Rainha Vai conseguir Ganhar um milhão de reais No show do milhão Gambit vai conseguir Ganhar um milhão Sim Não Cinco minutos de aposta Fiquem à vontade Para votar E Gastarem os seus pontinhos Se eu vou conseguir ou não Ok? A chance de vocês aí Ganhar uns pontinhos extras Nessa grande Ciosíssima brincadeira Ok Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Ó Lembrando que ó Só entrar aqui Gambit vai conseguir Ganhar um milhão Sim Que isso cara? Que isso mano? Que isso? Por que todo mundo Tá voltando aqui não? Que isso? Cadê as pessoas Que confiam no meu potencial? O que é isso? Porque você é ruim Que isso gente? Pô achei que Chateado mano Se eu ganhar Eu não vou dividir com vocês Tá? Se eu ganhar Eu não vou dividir com vocês Estamos entendidos? Vai começar o show do milhão Vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar? Vocês vão me ajudar? Vamos para a pergunta que vale mil reais Vamos ver Me ajuda chat Me ajuda A Avenida Brasil Uma das novelas mais assistidas da Globo O seu enredo se trata do que? Vingança Vem comigo família Vem comigo Eu vou orgulhar todo mundo que votou no sim Eu vou orgulhar vocês Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais Vamos lá Eu vou orgulhar vocês Capital da Itália Está certo disso? Certa resposta Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais Vamos lá Vamos lá Qual jogador da seleção brasileira na década de 70 tinha o apelido de furacão? Está certo disso? Pelé e Zico não é Eu estou entre a dois e a três mesmo Pelé e Zico não é Eu nunca vi ninguém chamando eles disso Eu vou no Jairzinho, mano Por favor Certa resposta Opa Haters Chupa haters Chupa Chupa haters Vamos para a pergunta de vale quatro mil reais Vamos ver Joga para mim, Silvio Qual desses órgãos Faz parte do sistema digestivo Rim, cérebro, medula, esôfago Posso perguntar? Certa resposta Fácil Fácil Vamos ver a pergunta que vale cinco mil reais Vamos ver Qual a capital do Rio Grande do Norte? Sacanagem, Sérgio Porra Porra Porra, mano Certa resposta Você está achando que eu sou otário? Você acha que eu sou otário? Vamos ver Pergunta que vale dez mil reais Vamos ver Nossa, é o Everest, né? Está certo disso? Certa resposta Cara, eu achei que não era, mano Eu achei que era um bait, velho Rapaz, está certo isso? Nossa, eu achei que era um bait, né? Vamos para a pergunta que vale cinco mil reais Sério que é para ler as perguntas, Gabriele? Nossa, eu não sabia Vamos lá É... Quantas vezes já ganhou Quantas vezes já ganhou o Portugal o campeonato de futebol realizado pela FIFA? Pera Acho que nenhuma, né? O Cristiano Ronaldo queria ganhar justamente porque não tinha Portugal não tinha, né? O bom é que não dá para acreditar no chat Ah, não, olha o chat É um falando zero, outro falando dois, outro falando quatro Não tem nem como eu usar o chat, mano Não tem como, velho Cara, eu lembro de ver alguma coisa Sobre o Cristiano está triste porque ele não conseguiu ganhar nenhum Uma Copa do Mundo para o Portugal Então eu vou chutar Eu não tenho, Silvio E aí, o que eu faço, mano? Certa resposta Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais Vamos ver Sou muito bom Qual dessas construções é a mais antiga É mais antiga no mundo? Qual dessas construções é a mais antiga no... Quê? No tempo? Qual dessas construções é a mais antiga no tempo? Acho que catedral, né? Não é não? Eu não sei o que é um aqueduto, mano Dolmen Dolmen Cara, eu não quero usar ajuda, mano Eu estou muito longe ainda Na verdade, eu já estou na metade, né? Será que eu uso uma ajuda, mano? Eu acho que eu vou pular, velho Estou achando que eu vou pular, chat Na verdade, eu acho que eu vou usar as cartas, mano Eu vou usar as cartas, velho Pula Mas pular eu vou continuar na mesma rodada ainda Não vou passar para frente, tá ligado? O pular eu acho que é bom usar lá na frente, mano Eu estou achando que é catedral, velho O que é que isso quer dizer? Aqueduto Aqueduto parece uma palavra que eu já ouvi em algum lugar, tá ligado? Dolmen Eu nunca ouvi, mano Dolmen eu nunca ouvi Você tem certeza? Não tenho Você parece burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Já acho que eu tentei Eu tentei Eu tentei Não consegui Me perdoem Me perdoem Eu fiz de tudo Eu não consegui Mais uma rodadinha Mais uma rodadinha Para recuperar Uma rodadinha Para recuperar Uma rodadinha Para recuperar Vambora, não Vambora Uma rodadinha Estou confiante agora, tá? Estou confiante agora, tá? Estou confiante Vou iniciar Iniciei mais um Iniciei mais um Confia 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 em mim Confia em mim, chat Eu vou conseguir nessa Confia em mim Confia em mim Agora vai Confia Pode votar Pode votar, mano Pode votar Confia, mano Confia em mim Vamos para a pergunta Vamos para a pergunta Que vale mil reais Vamos ver Confia, confia Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Qual o nome do cachorro medroso Do salsicha? Ah Posso perguntar? Ah Certa resposta Começa fácil, né? Começa fácil, né? Começa fácil, né, mano? É quantas perguntas? Ah Aqui, ó Vamos ver qual é a pergunta Que vale dois mil reais Ó, dois mil, três mil Quatro, cinco Dez, vinte, trinta Quarenta, cinquenta Cem, duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Um milhão É... Como é nomeado Um gênero musical Criado no Brasil E conhecido em vários Países do mundo Samba Tango Samba Tango Samba Você tem certeza? Certa resposta Confia, chat Confia Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo Vem comigo Eles não são franceses. Eles cantam em inglês. Dinamarca fala o quê? Dinamarca fala o quê? Irlanda. Posso perguntar? Irlanda. Certa resposta. Vamos para a pergunta de mais 4 mil reais. Vamos ver. Qual o primeiro filme do livro? Harry Potter. Harry Potter e a Perda da Filosofal. Está certo disso? Certa resposta. Vamos ver a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Qual desses êxitos é do Michael Jackson? Está certo disso? Certa resposta. Irmão. Irmão, tá maluco? Tá maluco? Vamos ver a pergunta que vale 10 mil reais. Tá maluco? Dá as seguintes siglas. Qual é responsável por manter a segurança dos Estados Unidos? CNN... Espera aí. Segurança? NBA, CN... Espera aí. Segurança? Manter a segurança nacional. NBA, NBA, Liga de Basquete. CNN... Jornal. NASA... Astronomia. Só que eu nunca ouvi falar Mano, eu vou Acerta a resposta Vamos Vamos Vamos, vem comigo, chat Vem comigo, pô Vem comigo, cara Quem disputou Onde se disputou Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí 2010 2014 2014 Foi a Copa do Brasil Antes foi a da África do Sul Tenho certeza Certa a resposta Vamos Já me amina É é Ácá, ácá, ácá É é Já me amina Sangaré É igual. Vamos lá. Deserto de Gobi. Deserto de Gobi. Ele pode ser... Eu não acho que ele seja da África, porque da África tem o Saara. E eu não lembro se tem outro deserto tão conhecido tanto quanto. Então eu não acho que seja África. América. Aqui na América não tem nenhum deserto, pelo menos que eu saiba. Pra não ser lá perto de Las Vegas e tal. Deve ter alguma coisa no México. Deve ter deserto. Eu tô entre Oceania e Ásia. Oceania tem bastante deserto na Austrália. Mas... Ásia tem muito mais lugar árido. E propício pra ter deserto. Então se for pra chutar, eu vou chutar na Ásia. Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 40 mil. Vamos lá. Qual desses elementos é... Qual o elemento mais abundante na atmosfera terrestre? Na atmosfera terrestre? Tá muito óbvio. Tá muito óbvio. Estou achando que não é oxigênio, mano. Ah, abundante na atmosfera terrestre. Hum... Atmosfera de óxido de carbono, não. Vapor da água também, não. Oxigênio e nitrogênio. Você tem certeza? Não, não tenho. Certa resposta. Chate, o sonho é real. O sonho é real. Falta apenas... Vamos ver qual é a pergunta que vale 50 mil reais. Seis perguntas? Falta seis perguntas? O sonho é real. Quem era o imperador do Japão durante a Segunda Guerra Mundial? Fudeu. Aqui fudeu. Aqui eu vou ter que começar a usar as brincadeiras. Aqui fudeu. Aqui foi pro caralho. Não sei, mano. Aqui fudeu. Eu vou ser obrigado a usar alguma coisa, velho. Eu vou ser obrigado a usar alguma coisa, mano. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis perguntas pra um milhão. E eu tenho seis ajudas. Eu vou usar a carta, mano. Eu vou usar uma carta, mano. Tire aqui a sua carta do baralho. O que isso quer dizer? Meia. Mutishishito. Nunca ouviu falar desse nome. Yoshihito. Nunca ouviu falar desse nome. Hirohito. Oirohito. Akihito. O três realmente é o nome mais normal que tem. Mais possível de ter, mano. Mas eu tô entre esse Akihito também. Akihito eu já ouvi em algum lugar, mano. Posso perguntar? Akihito eu já ouvi em algum lugar, mano. Eu tô achando que é Akihito, mano. Você tem certeza? Cara, eu vou mais no chute, mano. Eu tô achando que pode ser o Akihito, mano. Eu acho que eu vou errar aqui, chat. Eu vou errar aqui, mano. Chat, acabou tudo, mano. Acabou, velho. Eu vou errar, mano. Eu acho que é o Akihito, velho. Eu acho que é o Akihito. Fudeu, mano. Certa resposta. Quero café! Ai, socorro. Pergunta que vale 100 mil reais. 100 mil. 100 mil. 100 mil. O ecstasy de Santa Tereza é uma escultura... Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Santa Tereza? Eu tô achando que é barroco, hein? É uma escultura, exemplo, de qual período artístico? Santa Tereza tem cara de coisa barroca, mano. Simbolismo, surrealismo, não. Santa Tereza. Cubismo tem... Não. Tem cara de coisa brasileira, tipo... Tem cara de ser barroco, mano. Santa Tereza. Santa Tereza é coisa... É coisa daqui, mano. É coisa BR, mano. O ecstasy de Santa Tereza é uma coisa BR. Pelo menos parece ser alguma santa, alguma coisa. Isso normalmente é ligado... A uma arte barroca. Não surrealismo, nem cubismo. Eu vou nessa linha de pensamento, mano. Eu vou nessa, eu vou nessa, mano. Certa resposta. Vamos! Vamos! Qual é a pergunta que vale 200 mil reais? Vamos ver. Identidade foi... Foi escrita a Constituição... Dos Estados Unidos da América. Filadélfia. Boston. Baltimore. Nova York. Puta, que pariu. É, Filadélfia... Filadélfia nem é nos Estados Unidos. Boston. Baltimore. 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 Nunca ouviu falar de Baltimore. Eu tô entre Nova York e Boston, mano. Eu tô entre Nova York e Boston, mano. Rapaz, tá certo, moça. Eu tô entre Nova York e Boston, mano. Tchau, tio, eu vou pedir ajuda, mano. Eu vou queimar minha ajuda, mano. Eu vou queimar minha ajuda, já. Pra chegar nos 300 mil, eu vou queimar minha ajuda, mano. Vamos ver qual é a opinião dos nossos convidados. Pelo amor de Deus, votem nos... O 3. Filadélfia. Então a Constituição dos Estados Unidos não foi feita nos Estados Unidos? Está certo disso? Puxa, se esses caras mandarem o bait pra mim, eu vou ficar puto, mano. Eu vou ficar puto, tá? Eu vou fechar a live, tá? Certa resposta. Obrigado. 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 Pergunta valendo 300 mil reais. Falta quatro perguntas. Chat, eu tô nervoso. Falta quatro perguntas pro milhão. A obra de arte de Vitória... Ah, mano, pelo amor de Deus. Vitória de Samo... Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. A obra de arte de Vitória de Samo Trácia. Vai voar? Ok. Pergunta valendo 300 mil reais. Eu vou ficar no ar, mano. Aline... Pera, 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 pera. Eu vi o filme do Noé. Eu vi o filme do Noé. Eu vi. Eu vi. Ele tinha um casal... Bom... Não, eu vi. Não sei, mano. Nossa, se eu perder, eu vou chorar, mano. Se eu perder, eu vou chorar, velho. Eu não acho que seja mais de cinco caras, velho. Acho que chegou a hora decisiva, mano. Quanto os membros da família, além dele, quantos membros da família entraram na arca juntamente com ele? Cara, o foda é que, tipo assim, eu não sei se o filme que eu vi do Noé era exatamente igual o que tá na Bíblia, tá ligado? Nove é muito, mano. Nove é muito. Não tinha nove cabeças lá dentro. Eu tô entre... Eu tô entre seis e sete, velho. Porque eu acho que era sete com o Moisés, mano. Moisés. Moisés. Com o Moisés. Aí o Moisés pegou o cajado. Calma. Está certo disso? Eu acho que é seis, chat. Vamos para a pergunta... Acabou, acabou, acabou. Que vale 400 mil reais. Vamos lá. Quem foi o primeiro presidente eleito por voto... Ai, fodeu. 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 Vamos ver qual é a opinião dos seus colegas. Está certo disso? Certa resposta. Falta um pergun... Falta duas perguntas pro milhão, chat. Duas perguntas. Vamos para a pergunta que vale... Duas perguntas. Meio milhão de reais. Vamos ver. Meio milhão, chat. Chat, meio milhão, mano. A Bélgica é... A Bélgica... Emirado não é. Principado não é. Eu estou entre república e monarquia. República e monarquia. Só que uma república. Monarquia constitucional. Uma monarquia constitucional. Bélgica. O príncipe belga. Monarquia. Está certo disso. Certa resposta. Chama! Chama! Porra! Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta vale um milhão de reais. O Deus. Como classificou Ronald Reagan? A União Soviética. O eixo do mal. Cara, eu vou pular, mano. Eu vou pular. Vai pular? Ok. Pulei, 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 pulei. Caguei, caguei no pau. Agora vamos para o Arrisca Tudo. A última pergunta valeu um milhão de reais. Um milhão de reais. A faz nenhum sentido, mano. Na mão e no abdômen não faz nenhum sentido, mano. Pera aí, pera, pera, pera. Na mão e no abdômen não faz nenhum sentido, mano. Acho que eu vou pular, mano. Acho que eu vou pular, mano. Tchau, tchau, acho que eu vou pular, mano. Devido a sua forma, eu tô entre cérebro e ouvido, mano. Mas eu não lembro de ter ouvido isso no cérebro, só que eu também não lembro de ter ouvido isso no ouvido. Rapaz, tá certo isso. Não sei, Felca. Cóclea, cóclea. A cóclea danificou a clóquia. Cóclea, 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 caracol. Caracol. Isso não é coisa de cérebro, mano. Tá com muito cara de ouvido isso, mas eu tô com medo de chutar no ouvido e ir pro caralho. Se eu errar essa, mano, se eu errar essa, vocês não vão me desculpar, mano. Acho que eu vou parar. Quero café! Ou pulo, mano. Eu posso pular e parar depois, velho. Eu tô evitando olhar pro chat porque eu não quero pegar dica nessa, mano. E vocês tão falando muito rápido. Não faz sentido ser cérebro, mano. Mão e abdômen também não faz sentido. Caracol no abdômen. Mão, caracol. Está certo disso. Cara, por favor, mano. Por favor, velho. Por favor, cara. Que seja o ouvido, mano. Por favor, cara. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Silvio, me ajuda. Silvio. Certa resposta. Certa resposta. Certa resposta. Essa é por vocês. Essa é por vocês que não desistiram. Essa é por vocês que não desistiram. Essa é por vocês. Muito obrigado, todo mundo que não desistiu. Parabéns. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Caralho. Gente, caralho. 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 Ganhamos, porra. Tá porra, velho. Caralho. Senhoras e senhores. Gambit vai conseguir ganhar um milhão? Sim, não. Escolha. Sim. Concluir palpite. Senhoras e senhores. Meus parabéns. Parabéns. A todos que ganharam. Parabéns. Parabéns. A todos. A todos que desacreditaram. E falaram que eu não ia conseguir. E estão chorando agora. Eu só lamento pra vocês. Tá? Só lamento. Só lamento. Mas que a vó lançou sem bicho. Como você se sente roubando assim e nem ficando vermelho? Mas eu tô desvermelho. Senhoras e senhores. Foi um prazer. Jogar. Show do milhão com vocês. FIiccabads. Jesus. Hoje. Deus hate ?